Energia Positiva pra começar! Sou praeiro, sou praeiro, sou solteiro, é mais um quê? Sou praeiro, sou praeiro, sou solteiro, é mais um quê? Eu quero mais um quê com essa galera toda aqui, se jogue moçada, vai! Cadê São Paulo? Vai, um, dois, três! Chá-la-la-la-la... 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 Vuba a lunga... Vuba a lunga! Sou praeiro, sou puxador, é mais um quê? Sou praeiro, sou guerreiro Sai do chão, meu irmão Quero mais serão, quero mais sessão Quero mais serreiro Quero mais amor dentro do coração Quero mais guerreiro Quero praia e sol Quero namorar Quero mais alegria Quero rir de janeiro do tempo de paz Quero as meninas de Minas Gerais Eu quero a Bahia Eu sou da Bahia Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do litoral Eu sou do carnaval E eu sou do carnaval Quero mais alegria Eu quero flor e pai e as ondas de lá Moronhas com chão de mar Eu quero a Bahia Eu sou da Bahia Todo mundo na praia Porque eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do litoral Eu sou do que? Eu sou do mundo inteiro 外 Sou praêra, sou guerreiro, sou soteiro, quero o Rio de Janeiro, você quer muito mais Sou praêra, sou guerreiro, sou soteiro, quero as meninas divinas geral Sou praêra, sou guerreiro, sou soteiro, sou soteiro, sou soteiro, quero muito mais O campeão vai aparecer! O campeão vai aparecer! O campeão vai aparecer!